Estamos numa cartela quente, numa lavanda, num azul serenite, né? Como é, menina? Azul serenite. Pra mim, será azul bebê. É, mudou, filha, mudou. Ah, imagina, pode passar hoje em dia. Ah, é, pode não. Vamos falar de oportunidade, mas antes de dar boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todo mundo de casa. Ó, o programa Empreender PB abriu inscrições hoje. Hoje, começa hoje essas inscrições. Esse é o primeiro ciclo de inscrições deste ano. E o programa é para concessões de crédito para empreendedor que deseja iniciar um negócio ou fazer ampliação de um negócio já existente. São 810 vagas, sendo 30 para cada município. As vagas são destinadas às linhas de crédito, anota aí, Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Profissional Liberal, Profissional Liberal Juventudes e Empreender Mulher. Os cadastros vão ser realizados até o dia 26 desse mês ou até quando existirem vagas, tá? Você precisa acessar o site empreenderpb.gov.br, tá aqui na tela, e clicar em abertura de inscrições e se cadastrar. É muito facinho, só que tem as cidades, que lá no Portal T5 tem a lista completa de todas as cidades. Não tem João Pessoa. Tá. Mas tem Mamanguape, região aqui próxima também. Região Metropolitana. Região Metropolitana, não tem Chantarita. Não tem direito a fazer não acesse o site para ver a sua razão, ela tá virada. Mas aí tem lá no Portal T5 aquele link direto para você já fazer o cadastro e a lista completa de todas as cidades. Vamos falar de imposto de renda, o Leão já está com a boca aberta, mais de 55 mil paraibanos já se adiantaram, viu? Eles já fizeram a sua declaração. Você já tá nesse meio, Fernanda? Não, ainda não. Eu também não, eu acho que muita gente também não, mas 55 mil paraibanos já fizeram. Muita gente, né? Muita gente, até fiquei surpresa. Esses dados foram divulgados hoje, né, pela Receita Federal. E lembrando que o prazo final é até 30 de abril, mas quem declarar antes e tiver a restituição para receber vai ter acesso antecipado de dinheiro. Quem recebeu o auxílio emergencial também deve entregar aí a declaração. Se, além das parcelas do auxílio emergencial, tiver recebido mais de 22 mil reais em outros rendimentos tributáveis. As restituições vão ser pagas entre maio e setembro. E no Portal T5 também tem todos os detalhes de calendário e o que precisa fazer se você se enquadra aí para poder restituir esse imposto de renda. Então, tem todos os detalhes lá no Portal, tá? Portal T5, a informação do seu tempo. Eita, essa é boa. Essa tá bacia. Essa é maravilhosa. E a Anitta junto. Três maravilhosos. Falem mal da Anitta, critique a Anitta. Mas eu acho que a mulher é empoderada. Também é dona de si. Beijo, gatilho. Beijo. Hoje, não, é hoje mesmo. Hoje é terça, 9h45 hoje. Libertadores, a maior competição das Américas. Voltou com tudo, viu?